Olá pessoas, aqui é o Ale Coruja e hoje a gente vai jogar Saturday Nights Slam Masters, é a versão aqui do Super Nintendo. Você já conhecia esse jogo? Pô, eu jogava pra caramba esse jogo quando tinha o Super Nintendo. Muito, mas muito mesmo. Adorava esse jogo. Então vamos relembrar aqui como que era esse joguinho. A gente pode jogar com quatro pessoas lá no ringue, mas eu vou jogar com um aqui, pegar de um. Eu gostava pra caramba do Stinger, só que vamos pegar o Hagar. Inclusive, pra você que não sabe, é o Hagar do Final Fight. E aí fica essa loucura aqui, tem toda a entradinha. Espetacular. Que o show vai começar. Vamos lá. Isso aqui é esmagar botão também, viu? Ixi, não acredito que eu fiz isso. Dá pra gente sair também, ó, tinha como pegar coisa, rodar cadeirada. Eu só não lembro quanto tempo que ficava aqui, se era... Acho que era 20 segundos, né, no máximo. Vamos voltar aqui, porque... Não quero perder a luta. Ah não. Não acredito. Eu já posso finalizar ele aqui. Vamos já finalizar, que já tá de boa. 1, 2, 3 e tchau. Tem toda a estética, né, que lembra um pouco... É da Capcom também, né? Mas lembra um pouco o Street Fighter. A estética, né? Não o modo de jogo. Mexico. E isso que chamou atenção também pra mim. Na época. Jogão, jogão. Tá contra o Stinger. Ele é rapidinho, hein? Mas não é tão forte. Sai daqui. Apertou primeiro. Eu consigo agarrar ele, mano. Vamos descer aqui. Vamos ver se tem algum item especial. Já tá quase na finalização dele. Quem sabe é o nosso subiu o juiz? O juiz deu uma voadora ali, mano. Vai. Vai pra lá. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Pronto, agora é nossa. Essa luta é nossa já. Essa vez o juiz já tava aqui. Nossa, foi engraçado o juiz pulando. O maluco tava lá no outro lado do rim. Até rasgou a máscara, coitado. Quem que é o próximo aqui? Insigny. O bife. Esse é o padrãozão, né? É o primeiro que você pode escolher. Vou pular aqui os espetáculos pra gente já ir direto pra luta. Ah, tá fugindo? Esse movimento eu acho que ele faz até no Final Fight. Em alguma ocasião. Vou pegar uma caixa aqui. Quase que eu tomo caixada. Ah, tem tempo ainda, mano. Ah, sai fora. Tomou o pin, ó. Ah, não vai conseguir, não. Viu? Nossa, que rápido esse aqui. Ó a mulher dele aí. Esse aparece no Final Fight. É que ele vai resgatar lá, né? Aliás, tô fazendo um vídeo que... Que o plot desses jogos de Binnen' Up. A maioria é assim, né? A mulher foi sequestrada e junta uma galera pra ir buscar. E resgatar. É tudo igual, né? Só muda a música, né? Viu? Viu? Talvez tem algum item pra gente. Vixi, eu tomei aqui embaixo. Esse aqui tá dando trabalho, hein? Maluco, eu não consigo pegar ele. É que nem que eu peguei esse aqui. Tá jogando bem, viu? Esse aí treinou. Ah, tô morto, hein? Ah, agora eu peguei. Finalizamos. Mais um, hein? Tá ficando um pouco mais difícil, hein? Quem que é o próximo agora? Moscou? Esse carinha é meio complicado. Principalmente nesse ponto da luta aqui. Ai. Nossa, eu não consegui não acertar uma ainda. Ah, tem mesa aqui. Toma uma mesada. Ih. Nossa, o cara tava dando golpe e ele já saiu no... Pra agarrar? Isso é sacanagem. Jogo é roubado, hein? Jogo é roubado, hein? Fica bravo. Fica bravo. Fica bravo não. Ah, não. Nossa, não tem condições aqui. Ixi, foi? É, isso. Deixa eu pegar outro player aqui. O que a gente vai pegar agora? Vou pegar... Pegar o Stinger. O de Stinger. Esse show eu já vi. Pegar esse torpedinho que ele faz aqui, ó. Olha, eu não consigo nem pegar no... O jogador. Tem que ser no tapa. Quase que não consegue, hein? Não? Que isso? Sacanagem. Peraí. Ah, bem, nossa. O que é que temos por aqui? Tem nada? Ah, tem uma cerveja. Tem uma mesada pra te dar aqui, vem. Vem. Toda hora ele pega, mano. Não consigo pegar o cara. Sacanagem. Nossa, eu vou morrer. De novo. Mas é isso. Eu queria mostrar esse jogo. Foi legal jogar de novo. Muito bom esse jogo. A delícia. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Tchau. E é isso aí. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreva-se para mais novidades. Obrigado, hein? Isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E aí E aí E aí E aí